Olha que coisinha fofa, o meu gatinho. Oi, manda beijinho para os pães. O gato se limpa assim com a língua, sabia disso? O gato não gosta de água, se jogar ele dentro da água ele sai que sai danado. E a gente não se dá banho em gato, só em cachorro. O gato ele mesmo toma seu banho com a língua, né? Ele vai limpando, passando a língua assim, no corpo todo, nas pernas, nos pés, para poder limpar. Vai tirar uma soneca agora, né? Preguiçoso. E aí, gostaram do meu gato? Comenta aí, tá? E se inscreve no canal. Tchau. Dá tchau, preguiçoso. Tchau. 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 Tchau.